Ok, estou aqui na Secretaria de Paranavaí, estou aqui com o Clube do Mazinho, convocou uma reunião, essa primeira reunião aconteceu hoje, quinta-feira, e aí, Nivaldo Mazinho, o que você pode falar a respeito dessa primeira, de muitas outras reuniões aí, para discutir o futuro e os assuntos do Clube do Clube do Paranavaí? Fico muito feliz, até porque pessoas novas aí, o secretário de esportes, o Márcio, o Cacá, o secretário de desenvolvimento econômico, Carlos Alberto, nosso controlador do município, são pessoas jovens, poderão contribuir, e claro que outros também virão. Então a gente fica contente, há muitos anos que a gente não via uma reunião do ACP, nem na primeira divisão dessa maneira. Então, é ver que existe uma preocupação geral, para que a gente possa estar realmente levantando o ACP para a primeira divisão. e claro que dentro de outros assuntos, ideias novas chegando, pessoas novas também, e claro que a gente pensa em como ver do meu torcedor. E tudo isso que aqui é feito, todas as pessoas aqui, é para o torcedor. Só o torcedor entender que não há necessidade disso, nós também vamos para casa, vamos ser mais um torcedor. Então a gente fica muito contente com essa primeira reunião, com tudo isso que estou dizendo, pelas pessoas que aqui estão se enganjando, e que outras virão, o prefeito Lourdes, teve uma reunião também com ele, nos colocou a discussão, está muito animado o prefeito, e vai nos ajudar bastante também, então ele está animado. Agora vamos tentar levar essa ligação também, essa empolgação para o torcedor, para o empresário. Agora, Nilson, mas nessa primeira reunião, você já tem um time, um time de pessoas interessadas em montar o Atlético de Parlamas, 11 pessoas aqui, se mais ou menos tiveram aqui presente, algumas caras novas com ideias importantes, para essa primeira reunião, que foram discutindo vários assuntos aqui, desde confecção de carteirinha, sócio, também o objetivo para enganhar aí o patrocinador master, e até outros assuntos que aconteceram nessa reunião. Com certeza, claro que nesse primeiro momento, a gente está se falando mais em termos de recurso, porque a partir do recurso que você tem, a previsão do recurso, é a previsão do gasto. Quando a gente tem uma previsão do recurso, a gente vai estar trabalhando em cima do caso, para que a gente possa contratar com a professora técnica e contratar também, então essa é a nossa ideia. Hoje a previsão seria o que? Levantar aproximadamente que valor para se começar a pensar no Atlético de Parlamas aí? A nossa previsão é um gasto de 500 mil reais nesses cinco meses aí que tem o campeonato. Então, nós temos praticamente 100 mil reais de gasto mensais, e claro que temos uma previsão nessa receita, mas a gente sabe que nunca acontece. A calça sempre é mais curta, o cobertor é mais curta. Então, a gente acredita que a gente vai estar trabalhando com isso e com todos nós, com essa empolgação nova ali, que a gente possa chegar a isso. Você já vai comentar, durante a reunião, estava mais ou menos de cabelo baixo, né? Antes dessa reunião, após essa reunião, deu uma levantada na moral aí pelos assuntos colocados em palco, né? E bastante motivador, o pessoal bastante interessado, trazendo ideias interessantes, né? E outras pessoas novas, caras novas que estiveram aqui, né? Para poder ajudar o Atlético do Clube de Parvala aí, nessa primeira brincadeira. Não, claro, a gente fica animado aqui no primeiro lugar. Estava cabelo baixo, porque não estava vendo aí uma luz no fundo do túnel, claro que está acontecendo bastante coisa com o Adriano, o Espadoso, principalmente, quando teve reunião do conselho, muita animação, a gente via uma dificuldade de botar em prática. E hoje, claro que com essa reunião nossa e da diretoria, e com o pessoal novo chegando, a gente se animava e vamos em rumo à primeira divisão. Agora, o torcedor está querendo saber. Atlético do Clube de Paranavaí, campeonato, já tem data marcada, já tem o adversário marcado. Você teve contato aí, fazendo uma parceria, o Adriano, o que vai fazer, o treinador, parece que isso não deu certo, mas o Adriano continua nessa parceria. Como é que estava a sua treinador, comissão técnica do Atlético do Clube de Paranavaí? Isso ficou bem acordado e bem acercado. O Adriano, através da sua empresa, ele vai realmente custear a questão da comissão técnica. E claro que alguns atletas que virão, é claro que nesse momento a intenção dele é o Monique Nevitas, e não está concretizando, mas aí até o dia 15, mais tarde até o dia 20, ainda não está anunciando a comissão técnica. Após essa reunião, já deixou marcada uma próxima reunião para discutir assuntos do Atlético do Clube de Paranavaí. É, na próxima terça-feira, já, no dia 13, já tem a nova reunião. Vamos dar aí, nem dizer, de plantão, agora em diato até o dia 5 de junho, em plantão, para que ele possa já trazer esses atletas e se apresentarem, e ter a condição de já fazer comissão de trabalho. Depois do Maurinho não ter dado certo, já tem algum treinador, ministro, já tem algum contato? Como é que está essa situação? Não, a gente já tinha nós, estamos conversando com o universo treinador, eu pessoalmente. Mas é claro que ele está deixando isso à carga do Adriano. Pode vir para o Adriano entender que nós podemos também fazer esse contato e acertar, vamos estar acordando com ele, e claro que valores, principalmente, para que possa ser concretizada essa contratação. Sabemos aí que alguns times que vão estar disputando esse mundo, a divisão já apresentou os seus treinadores. Tem uma previsão para quando vai apresentar uma comissão técnica para a torcida do Atlântico Clube de Paranavaí? Mas, senhor, já tem o dia 20. Já tem o dia 20, claro que você disse, muitos se apresentaram. Mas vocês não têm dúvida que a situação dos outros funcionam. E dentre a nós, tem os seus treinadores, mas não tem o time formado, nem de nós, não é diferente. Mas até o dia 20 é máximo, nós vamos estar aí presentes na comissão técnica. E a ideia é montar o time para buscar o acesso. Buscar o acesso com a suspensão, sem o furo, é claro. Não criando mais dívidas para o clube, a gente é pior. A gente não conseguiu o acesso, mas também não deixando o clube em situação pior. Você tocou num assunto muito importante. Você observou muito, falou muito, na questão de ter os pés no chão e fazer alguns cortes de algumas economias, né, que esse ano não vão ter, de acordo com os atletas, ou seja, algumas economias que poderiam acontecer que você vai ter que cortar, você juntamente com toda a sua equipe, sua diretoria, para que o Atlético Clube de Paranavaí possa andar normalmente. É isso aqui, não adianta dizer que é uma empresa e é uma família. Se você arrecada, e se você dentro da sua família tem uma relação de mil reais, você não pode gastar mil e dez. Então, onde você vai cortar? Ah, onde você pode cortar? São, né, as maiores, não são regalias, não é? Mas são coisas que você pode cortar. Viagens, material, dentro daquilo que você pode cortar. Claro que alimentação é uma coisa básica, uma hora de viagem, não é, não é, não, você tem salário, vamos tentar, no momento de acertar, trazer jogadores, quando você, nós podemos pagar, depois de você, se for comer, você tem que pagar. Entendeu?